É o prêmio Ellen, justiceiro Schulte, Panamá, Damático, Jon Snow, Reflexion, Olympic Field, Queen Olivia, 4, tudo pronto para a partida, agora sim tudo pronto, Corbusier, Duke of Midnight, Olympic Field, vamos a partida desafio, tudo pronto para a partida, é o oitavo páreo do programa, 1500 metros de areia pesada, Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Gávea, tudo pronto, vamos a partida talvez, agora foi dada a partida, para o oitavo páreo do programa, prêmio Ellen, tomando a primeira colocação, justiceiro Schulte, liberando o meio corpo, um corpo inteiro para a Pato Reba na segunda colocação, a meio corpo do Pato Reba, Panamá, correndo em terceira, dois corpos da Máscoa, correndo em quarto, um correnteiro Jon Snow, corre quinto, um correnteiro Reflexion, corre sexto, pescoço, meio corpo, Olympic Field, correndo em sétimo, depois vai desafio, Queen Olivia, Corbusier, última colocação para a Duke of Midnight, e na ponta, justiceiro Schulte, mantém dois e três corpos de vantagem, para a Pato Reba, em segundo, pescoço e cabeça de vantagem, a cabeça corre, Panamá, em terceira, dois, três e quadro, da Máscoa, correndo em quarto, Jon Snow, em quinto, Reflexion, sexto, Olympic Field, desafio, Queen Olivia, Corbusier, Duke of Midnight, e na ponta, justiceiro Schulte, mantém dois e três corpos de vantagem, para a Pato Reba, em segundo, Panamá, em terceira, da Máscoa, em quarto, Olympic Field, em quinto, contornado, e a curva de chegada, em sexto, vai Reflexion, contornado, a curva de chegada, e que entram pela reta final, e segue mandando no Pato Reba, e o Camaro, justiceiro, mantém dois e três corpos de vantagem, justiceiro Schulte, Panamá, por fora, vai correndo na segunda colocação, em terceira, vai aparecendo o Olympic Field, e Reflexion, e Jon Snow, mais aberto, e vai avançando por fora, Jon Snow, vem com grande ação, tomando a quarta, terceira, segunda, de golpe, tomando a primeira, Jon Snow, de golpe, tomou a ponta, vai tirando um correnteiro, a segunda colocação, de Olympic Field, em terceiro, Reflexion, a briga pela segunda, Jon Snow, largou dali, saiu tirando, vem com o jovem, e vai tirando vários corpos de volta, o Red Rafa tem vários e vários, o filho de capitão, na oriã de Juva, por Isaac, e o King, vários corpos de vantagem, impressionante, um dia inteiro, cruza uma faixa para o Jon Snow, Olympic Field, Corbusier, Reflexion, desafio Panamá,